Gente, eu vou mostrar pra vocês como é que faz o short, a emenda do short, tá? Aqui eu só fiz sete carreiras nesse, aí aqui eu vou subir três correntinhas, uma, duas, três. Aqui eu subi sete carreiras nesse, nesse aqui eu fiz oito carreiras, só que não vai ser só oito carreiras, né, gente? Vai ser o quê? Dezesseis carreiras. Eu fiz dezesseis, tá? Aí, ó, quatro mais quatro com a verde, aí dá oito. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezesseis carreiras. Aí o quê? Eu só vou fazer quatro dessa, quatro assim, quatro aqui, aí duas aqui e duas aqui. Aí termina e faz o, é, a emenda do short, igual eu fiz aqui, que eu vou até mostrar pra vocês como é que eu fiz. E ainda vai ter essa parte aqui, de cima, que eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou deixar ele aqui no lado, do lado aqui do short, vou mostrar pra vocês como é que é. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui nesse tamanho, tá? Aí aqui eu subi três correntinhas, três correntinhas aqui nesse que eu fiz sete carreiras. Aí eu venho nesse que eu fiz oito carreiras, eu venho aqui dentro, faço um ponto baixo, não faço nenhuma correntinha. Aí eu venho aqui dentro, ó, faço três pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, uma correntinha. Aí eu venho no próximo. Ó, não faço nenhuma correntinha. Aí eu venho diretamente pra cá, de volta, ó. Isso aqui é fechando o short, fazendo a emenda dele, tá? Porque aqui você não precisa nem pegar o gargulho de tapeçaria. Terminei aqui, ó. Um, três pontos altos, uma correntinha. Vem aqui no próximo, um ponto baixo. Não faz nenhuma correntinha. Vem aqui no leque, faço três pontos altos. Um, dois, três. Venho aqui no próximo leque do outro lado, um ponto baixo. Daqui mesmo não faço mais nenhuma correntinha. Vem no leque dentro novamente, mais três pontos altos. Aqui o leque é duas correntes, dois pontos altos, três pontos altos e três pontos altos. Duas correntes, três pontos altos. Aí aqui, ó, você vai prosseguir. Você vai seguir aqui até... Vou mostrar aqui a vocês. Ó, daqui... Aqui eu sofri sete carreiras, igual eu falei. E aqui eu fiz oito. Aí, ó, já tá completando as oito carreiras. Aí, você vai vir aqui até aqui no meio, ó. Quando eu chegar aqui no meio, eu venho mostrar a vocês como é que eu faço a emenda de um pro outro, pra ficar assim, ó, os dois. Pra se transformar o short, tá, gente? Pra depois fazer a partezinha de baixo. Espero que vocês entendam. Aí, eu vou voltar aqui pra mostrar a vocês a emenda daqui de baixo. Voltei com vocês, como eu vim falar. Aí, ó, já vou chegar no square, ó. O que você faz? Você faz três pontos altos aqui dentro. Já fiz duas correntinhas. Três pontos altos. Dois pontos altos. Três. Aí, você faz uma correntinha. Você vem aqui do outro lado. Pega aqui, ó. Ó. Aqui é o lado certo. Aqui é o lado avesso. Você vem aqui, ó. Faz um ponto baixo. Não é baixíssimo, não é baixo, viu, gente? Não faz nenhuma correntinha, gente. Nenhuma correntinha. Você vem pra cá, com o mesmo square. Mais três. Três pontos altos novamente. Aí, daqui, ó. Você faz duas correntinhas. Do outro lado. Três pontos altos. Duas correntinhas. Três pontos altos. Fazendo muito devagar, porque tá fazendo muito ligeiro. Tá fazendo rápido demais. Três pontos altos. Duas correntinhas. Então, gente. Veja, ó. Tá vendo? Já fiz a emenda aqui desse lado. Ó. Vai ficar assim. Aí, daqui, ó. Não é desse lado. Esse lado aqui já tá finalizado. Você vai prosseguir desse mesmo lado. Entendeu? Desse mesmo lado aqui, ó. Aí, quando chegar aqui nesse outro square. Nesse outro square. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nessa outra lateral. Três pontos altos. Uma correntinha. Não. Três pontos altos. Aí, uma correntinha. Vem aqui. Aqui nesse outro square. Pega com ponto baixo. Volta nesse mesmo square. Bota os outros três pontos altos. E assim prossegue igual eu ensinei aqui. Do mesmo jeitinho. Tá? Aí, você pega, faz o seu aí. Eu vou fazer o meu aqui. E volto com vocês. Já fiz, gente. A parte de baixo. Das duas pernas. Já fiz as duas partes, ó. Quatro. Eu disse que ia fazer três carreiras. Mas eu fiz quatro carreiras. Porque senão ia ficar muito curtinho. Aí, eu fiz quatro em cada perna. Em cada lado. Tá? Aí, ó. Aí, agora. Eu vou fazer a parte de cima. Tá, gente? Aí, eu vou entrar aqui. Vou entrar aqui. Aqui. Eu já fio o nozinho aqui na linha. Aí, primeiro eu vou vir com essa linha aqui. Essa cor. Vou subir aqui três correntinhas. Uma. Duas. Três. Aí, eu vou subir mais uma. Mais outra. Totalizando cinco correntinhas. Aí, daqui, ó. Subir aqui. Vou pular. Vou vir pra cá. Aí, eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui nessa próxima aqui, ó. Mais duas correntinhas. Vou vir aqui. Mais duas correntinhas. Um ponto alto aqui. Vocês estão entendendo como é, gente, ó? Mais duas correntinhas. Deixa aqui, ó. Aí, você vem aqui, ó. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Aí, gente, aqui pra não ficar nenhuma dúvida. Nessa partezinha aqui, ó. Do meio do short. Nessa partezinha aqui mesmo. Você vai fazer duas correntinhas. Aí, você vai colocar um ponto alto aqui, ó. Mesmo aqui em cima. Aí, você vai fazer mais duas correntinhas. E ponto alto aqui em cima. Pra não restar nenhuma dúvida. Mas, pode deixar aí no comentário, tá? Sua dúvida. O que você quer na próxima aula. Ó. Entendeu? E aí, você vai seguir por diante. Até totalizar três carreiras nessa mesma cor aqui, ó. Desse mesmo jeitinho. Um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto, duas correntes. Aí, depois dessa carreira aqui. Eu vou finalizar essa carreira aqui, ó. Que tá ficando assim, tá? Aí, eu vou finalizar essa carreira aqui. Vou fazer as duas correntinhas últimas. Vou vir aqui na terceira correntinha. Vou contar uma, duas, três. Na terceira correntinha. Vou fazer ponto baixíssimo. Vou subir aqui mais cinco correntinhas. E nisso, eu vou fazer três carreiras nessa mesma cor. Desse mesmo jeitinho aqui. E na próxima carreira, eu vou voltar pra mostrar a vocês que vai ser o mesmo processo. A mesma coisa, tá? Aí, eu volto com vocês na próxima carreira. Depois dessas três carreiras que eu fizer. Essa é a primeira, aí vem a segunda, a terceira. Aí, eu vou vir na outra carreira da outra cor. Assim, gente. Como eu tinha falado pra vocês. Ó. Já fiz. Já fiz essa parte, ó. As três carreiras que eu falei. Tudo nesse ponto. Duas correntinhas, um ponto alto. Aí, agora. No mesmo lugar onde eu arrematei a linha. Eu vou vir com a outra cor de linha. Você vem aqui, ó. Mesmo aqui. Bota a agulha. Pegar a linha verde. Agora, vai ser com a linha verde. E a próxima carreira vai ser essa corzinha marronzinha. A última carreira, né? Aí, com essa cor aqui, eu vou fazer duas carreiras só. Nessa cor desse mesmo jeitinho aqui. Duas, três, quatro, cinco. Cinco correntes. Vem aqui em cima, ó. Um ponto alto. Duas correntes. Mais um ponto alto. Em cima. Duas correntes. Vem no próximo. Veja aqui, ó. Um ponto alto. Duas correntes. Um ponto alto. Duas correntes. Aí, gente, ó. Aí, já fiz três carreiras nessa cor. Vou fazer essa carreira no verde. Duas carreiras no verde. E duas carreiras nessa outra cor marrom. Aí, eu vou fazer essas carreiras todinha, tá? E depois eu volto com vocês pra mostrar o bico. Que é por último o bico. E vai ter a cordinha dele ainda. Aí, eu vou mostrar aqui pra trás. Vou trazer aqui pra vocês. Tá certo, gente? E agora, gente. Tchau. Tchau. E aí, gente.